Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamo Jogar Final Fantasy 7 aqui pra Elite Clássico, meu nome é Wenglendur. No episódio de hoje eu quero ver se eu bato no nojo e vou pra Cavaleira do Norte? Eu acho que vai ser bem legal se a gente conseguir ir pro fim do jogo. Por aqui Claudinho, vamo lá, vamo bater no nojo, vamo terminar o jogo, socorro, vai ser divertido. Tá um frio do caralho, eu não queria tá gravando, foi mal gente. Mas eu tenho que ser muito sincero aqui agora. No contrário, tá porra! Peraí, parça! Eu não achei que ia dar certo, mas eu fico muito feliz que deu. Eu não lembrava desse ataque meteorito, mas beleza, funcionou. Bate nele, tipo. Tá, eu já ia apelar. Ok, eu ganhei um canhão de 20 centímetros. Tem certeza que eram só 20 centímetros desse canhão? Tenha mais absoluta certeza! Porra, e aí jovem místico? Maldito nojo! Vamo lá, Vincentão. Eu não vou ficar aqui esperando, eu só vou cortar esse ponto. Bom, agora que a pausa estratégica pra cair no gato foi feita. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Gente, vocês, para todos aqueles que tem bichinhos de estimação, bichinhos peludos em específico, vai fazer sentido a minha pergunta. Você já tiveram aqueles dias em que você acordou, deu bom dia pro seu animalzinho de estimação, pro seu gato, pro seu cachorro, pro seu ratinho e tal. Aí você deu comida pra ele e foi fazer o primeiro cafuné do dia nele. E você percebeu que ele está extra fofo? Eu não digo mais carinhoso, né, pedindo mais carinho, mais atenção, mais amoroso. Não, extra fofo, no sentido de você tocou no pelo dele e, minha nossa, como está macio, como está sedoso, como está fofinho. Os meus gatos estão assim hoje, é muito bom. Eu não sei porquê, mas é muito bom. É, Claudio, toda vez que eu te vejo, me dói só de saber que eu tinha tão pouco senso científico. Cara, o único que deu certo foi o que eu falei nesse jogo inteiro. Uau, pelo menos a gente teve alguma coerência. Alguma coerência. Estou começando a me odiar. Pare com essa loucura. Loucura, ah, isso. Isso é maluco. Isso, isso, seu farofa. Seu farofa. Por que fazer isso? Para te perguntar porquê. Aqueles porquês eram separados. Você poderia até ser um bom cientista. É, perguntando porquê para tudo. O filho precisa de força e ajuda. Esse é o único motivo. Seu filho? Mas ele não sabe disso. Seu farofa irá pensar quando descobrir que eu sou seu pai. Ele sempre me olhou com desgosto. Seu farofa é seu filho? Oh, não! Eu ofereci a mulher com meu filho para o Projeto Gênova do Professor Gast. Tã, tã, tã. É, é, é. Final Fantasy é uma novela mexicana, gente. Essa é uma das últimas revelações que eu só, tipo... Mais novela mexicana. Nossa novela mexicana. Alguém pediu mais pimenta? É, porque sim, né? Quando seu farofa ainda estava no ventre dela, nós pegamos células de Gênova. Não acredito que você tenha feito isso. Um crime ilusório contra seu farofa. É, é. Não, você está errado. Isso é meu desejo como cientista. Eu fui derrotado por minha vontade de me tornar cientista. Eu perdi da última vez também. Eu já tei células de Gênova no meu corpo. Aqui estão os resultados. E é, vamos bater nele. E ele vai ter o... Isso não é mesmo a minha forma final. Duas vezes. Então, vamos lá. Isso é uma batalha muito emocionante, gente. Ah, agora vamos ver. Não, não se preocupe. Reação no fluido, Mako. Cara, você está zumbizado, velho. Você vai virar um bicho de tentáculos. Porque, sim, né? Eu vi bastante animação japonesa para saber onde isso ia parar. Ah, mas fazer o quê? Realmente é um bicho meio grotesco. Vou ser sincero, mas... Eeeh, leites of the round. Sabe? Eeeh, nem resolve. That's not even my final form. Pera, ainda tem... Ah, não, não. Ou tenho. Não, não, não. Tá suave. Ai, Morgana. O que você quer? Pronto. E se tivesse mais uma final da final da final form, eu daria outro mimic. Cinco minutos te espera depois, porque você não fez nada. E você matou o nojo. Você pode ter uma batalha ultra foda, ou você pode lançar três knights of the round. Dá o mesmo resultado. Eu prefiro essa última. Sendo muito sincero. Ficar olhando o meu gato se limpando, é mais divertido. Ah, é mais divertido. Humm. Oh, meu. Puta que pariu, caralho. Arrombada de merda. Sim, sei de várias palavrões Só várias palavrões Que eu que normalmente tenho que completar Não acredito que seu fan-off É filho do nojo Minha nossa, quem poderia imaginar Uau Shinra acabou, pois é, né Eterna nos atingirá Em alguns Em sete dias, isso foi o que o vovô disse Ah, tem tempo Vamos aqui, você quer ver seus amigos Em Cosmo Canyon novamente? Sim Você quer ver Marlene, certo? Não me pergunte isso Nós derrotaremos seu farofa Então se não libertarmos o poder sagrado Em sete dias, não haverá mais planetas para proteger Se a gente não conseguir vencer O seu farofa, será tão bom quanto a morte para nós Nós partiremos Há poucos dias antes dos outros que morrerão com o meteoro Na verdade Aquela frase não fez muito sentido Mas ok Não pense que vamos perder Antes mesmo de lutar Não Porque nós somos heróis Este é Final Fantasy VII Nós temos que derrotar O vilão do mal que odeio bem E que provavelmente vai ser uma espécie bizarra de Deus Porque estamos lutando, cara Pela sobrevivência Foda Tá meio óbvio Para mim é uma minimidade pessoal Eu só quero vingança Foda-se o planeta Adoro esse jogo E depois Não, o Claudinho é mó legal Ele é mó gente burra Mano Todo mundo foi mega inconsistente até agora Salvar o planeta é apenas uma consequência da minha vingança Beleza, gente Eu acredito que todos nós estamos lutando por nós mesmos É isso que lutar por sobrevivência normalmente quer dizer Você não luta pelo coletivo Você luta por você Se a sua luta ajuda o coletivo Sucesso Por alguém, alguma coisa, o que quer que seja Isto é importante para nós Porque precisamos da nossa parte de De hipopismo, né Que sempre tem animes de Não, eu luto por aquilo que eu quero proteger e defender Porque eu sou um herói do bem Mas não tão do bem Mas eu quero proteger Então, blá É um anime Sempre foi Final Fantasy VII sempre foi um anime Disfarçar de filme B Por isso que continuamos com essa batalha pelo planeta Você tem razão É legal dizer que vamos salvar o planeta Mas fui eu quem explodiu o reator maco Antes de agora eu entrando que essa não era a maneira certa de resolver as coisas Não, shit Tipo, é, realmente Se não precisar explodir o reator maco Você podia ter invadido a porra da Shinra Matado o presidente É um atentado muito mais da hora Fiz vários amigos e pessoas inocentes sofrerem Barra morte Não é sofrimento É cemitério É caixão No início é uma vingança contra a Shinra Por terem atacar a minha cidade Mas agora sim Estou lutando pela Marlene Pelo seu futuro Acho que quer salvar a planeta por causa da Marlene Ah, Verona, quando você estiver bem, volte Todos vocês saem da aeronave Vão encontrar seus próximos motivos Eu quero que tenham certeza Só então quero que voltem Ah, vai se fuder aí, Claudinho Vai ter uma língua de matar todos do mesmo jeito Vamos esquecer esses Forcinotions Bora! Eu adoro o Sid É tipo, mano Foda-se, vamos lá Eles vão ver essa merda A gente tem sete dias, parça Pera aí Enquanto vocês Não se pode lutar sem uma razão Então eu não usarei isso contra vocês Caso não retornem Ai, ai Tá bom O que você vai fazer, Tifa? Você esqueceu? Eu estou sozinho Eu não tenho pra onde ir Nossa, eu tenho o Claudinho Agora que a Eri saiu, né? A morta morreu É, nós não temos para onde ir Alguém para visitar Você tem razão Nossa, esse 3D magnífico Quando ele fica incrivelmente perto da câmera Mas eu tenho certeza Todos eles voltarão, não acha? Se você tem certeza Não precisa perguntar Se o outro acha alguma coisa Então se tem algo que substituir Eu quis manter Mas é só o nosso oponente É o seu Farof É Hum, tá tudo bem Mesmo que ninguém volte Quando estivermos juntos Com você ao meu lado Eu não desistirei Não importa o que aconteça Enfermeira Não importa o que próximos estamos agora Nós estivemos muito distantes antes disso Mas quando estivemos no live stream Cadeirudo Estávamos nadando naquele incesto espiritual Rodeados por aquela orgia Eu achei ter ouvido a sua voz Você estava levando um cintaralho Ah, desculpa Eu não consigo levar isso a sério Desculpa A gente realmente Não consigo levar nada disso a sério No fundo do meu coração Eu ouvi você chamar pelo meu nome Puta que pariu Eu vou Vamos lá Eu vou deixar o diálogo passando Vocês vão lendo ainda Eu sempre achei E eu já conversei com algumas pessoas De que eu acho que Final Fantasy VIII Tem uma história pior do que Final Fantasy VII Ele é um jogo pior nesse sentido Não porque ele é mais insano Mas é porque ele é mais chato Mais pé no ovo nessa questão romance Água com açúcar Melodrama Que não chega em lugar nenhum Blá, blá, blá Né, etc e tal Só que, cara Eu não sei Porque vamos lá No Final Fantasy VIII Qual e Rinoa são adolescentes? Ambos têm 16 e 17 anos E já estão sendo usados como soldados Porque é isso aí Foda-se as convenções de Genebra Aqui no Final Fantasy VII O Claudinho e a Tifa Já tem mais de 18 Se eu não me engano O Claudinho tem 20 ou 21 A Tifa tem uns 19 pelo menos Ou a Tifa um pouquinho mais velha Que o Claudinho Alguma coisa assim A diferença de idade dos dois não é muito Mas não dá pra chamar eles de adolescentes Mas ao mesmo tempo Nenhum dos dois tem maturidade o suficiente Pra ser tratado como um adulto Ninguém aí teve Nenhuma maqui que Ah, eu tenho 40 e poucos anos Foda-se Você é um moleque Você fica toda hora Vovô Porra Personagem de anime do caralho Então Eu não sei Eu sinceramente não sei Qual é o pior Final Fantasy VII Ou VIII Nesse ponto Vocês podem ver E falar Não O 7 é bonitinho Os dois se amam Eles só perceberam Que Tipo Basicamente Os dois sempre estavam Um perto do outro E um cuidando do outro Mesmo que eles não soubessem Diretamente disso Né Eles sempre estavam fazendo isso Um para o outro Mas sei lá Acho que dava pra ter escrito isso melhor Sabe Bom dia Claudinho Só mais um pouquinho Deixa eu continuar aqui na conchinha Tudo bem Aproveita aí Essa pode ser a última vez Que faremos juntos Oh Oh Enfim Posso ir logo Para a caverna do norte Tipo Dá pra enfrentar O final do jogo Com uma parlay de dois Membros Sério Com Knights of the Round Você faz qualquer bosta Mas Eu ainda Vai ficar tudo bem Tipo Você mesmo Disse isso ontem Mas nós não temos Que ir sozinhos É Vamos do ladinho do outro A gente usa Knights of the Round Juntos Acho que tá todo mundo Já na aeronave Olharam os dois Dormindo Aí tá todo mundo Oh Que bonitinho Bem solitário Por aqui Sem o resto do pessoal Não se preocupe Vai ficar tudo bem É A gente tem o Chocobuzinho Um tumulto suficiente Por todos Aham Vendi Eu sou piloto Não é de ficar voando à toa Por aí agora Não teremos tempo Tá banho Está se movendo Está se movendo Não Vamos lá Oi gente Por que não falaram nada Ah Vocês estavam bonitinhos Dormindo Se você interromper agora Nunca vai saber o que eles vão dizer Vocês estavam olhando Não Não Imagina Tipo a merda Eu me expus E aí Jovem místico Eu queria que eu voltasse Não é que você acertou Eu pensei que você não se importava Frio? Eu acho que sou assim mesmo Desculpe Dorma Pirueta Assalto mortal Eeeh O gerente da China retornou Ah me desculpe Mas queria até voltar com o grupo principal Mas eu não pude fugir Algumas pessoas de Midgar me pegaram Sei que tem um corpo de animal de perluxo Mas eu trabalho de verdade Tá bom Tá bom Ninguém importa Não Falta A senhorita furtada Ela não vai aparecer Dessa vez Ela não roubou as matérias Eu preciso da Knights of the Round Né porra Tão longe com vocês Mesmo enjoada Vocês ficarem com a melhor parte Mano A gente só vai descer uma caverna E jogar várias Knights of the Round Pelo menos três delas E aí depois da um Omni Slash É só isso Valeu a todos Nós não vamos até Eu voltei por lá Marlene Tá beleza Eu voltei pelo vovô Eu voltei porque Foda-se Eu sou um velho bêbado Todo mundo voltou Por alguma coisa que amava Marlene Em fovô Cachaça Yeah E aí E aí de repente Não Pelas memórias da morta Vamos lá Carvalha do norte Nosso inimigo Vamos embora Tá bom Final da parte 2 Ah agora a gente ganha Os propulsores Muito maneiros Uuuu Iê Eu perdi minhas hélices Não Eu gostava delas Era elas que faziam A raioia de virar um pinto Cara eu vou enfiar isso nele Iê Só porque eu falei Que ela parecia um pinto Aí eu senti Eu vou enfiar isso nele Bom Se não É por isso que eu te gosto Não Manei todos Irem pra casa Sim Mas essa é a nossa casa A gente mora aqui Ai ai É muita enrolação Eu só quero bater no seu farofa Deixa vai É jogo Mas ó Fim da segunda Deseja salvar seu jogo Sim Meu amor de arena Sim 28 minutos Gente Quem sabe Dá pra terminar Ainda neste episódio Vamos lá Episódio de uma hora Errou Tudo bem Vamos Parece que podemos Descer fora Foda-se O cara tem várias Várias Knights of the Round Mimic É só ficar pelando Não tem segredo algum Save Crystal Pra você poder salvar Uau Ah tá Beleza Claudinho subiu de nível Continue a descer Continue a descer Continue a descer Pegar uns itens Meu gatinho Vai ficar bem na frente Da minha luminária Fonte de resistência Fonte de resistência Espiralzinha bonita Tá O jogo não me deixou ler Ah tá É pra eu decidir Se eu quero descer Ou não Fonte de poder Beleza Até aqui Nada que a gente Já não tenha visto 20 mil vezes Gente Tá tudo normal Tá porra Só porque eu abri minha boca Só porque eu abri minha boca Dragonzord Dragão gigante Oi Eu vim te matar Maneiro Era o que eu estava querendo Tá Pressione B Não Não quero Não quero subir Me deixa descer Me deixa descer Oh Tem uma matéria ali Ah Absorver HP Putz Maneiro Mas Meio que já tá tarde Assim Sabe Eu meio que não tô mais Preocupado com matéria Agora Tô só preocupado em Dar o Knights of the Round Tipo Oi gente Pro próximo projeto Vai ser legal E assim eu também posso Consertar meu PC Que esse na verdade É o maior dos meus problemas Fonte de magia É Aqui eu só vou ganhar Item de status Não é nada uau Mas assim Se quisesse fazer Um Nível 99 Com tudo E tal E tal Pegar os baús pra lá É só Beleza em costa Da montanha Da cratera As pedras Remédio Uau Remedy Nossa Acho que é o primeiro Que eu pego No jogo inteiro Perde B Pra pular Tá Esse eu vou por aqui Tá Gente Sinceramente Deve ter muito item bom Aqui Mas eu não vou ligar Pra eles Beleza Eu Realmente só queria matar O seu farofa Eu meio que Parafraseando Uma coisa Que o Chapula Disse no Final Fantasy X-2 Eu já desisti Esse momento Tá Acho que O videozinho Ainda tá Na Elite Classicos Eu já desisti Ele Legite Desistiu De entender O que tava acontecendo Eu desisti De tentar Fazer Um 100% Muita coisa opcional Aqui Entendeu O que tá acontecendo Eu entendi Ok Temos uma novela mexicana Ruim Mas é a que a gente tem Então Beleza Não, não Eu quero descer Deixa eu descer Só as batalhas Que tão bem longas Isso eu não vou mentir Elas tão bem demoradas Tá 5-5 Todo mundo Tá bom Eu posso Eu só peguei um item Aqui Mais uma fonte De poder Tá Subindo Tá Galerinha curada Eu tô perdido Eu queria não Encounter Tá Pra cá Tá Bom Já é um lugar Diferente Fonte de espírito Se eu entrar aqui Hum Eu saio em um lugar Diferente Ahá Uau Ah Mas eu saio onde eu precisava Hum Tá bom Cara Esse cenário Tá me lembrando muito O Prince of Persia Do O original Tá Descerando Já é o ponto Que A gente vai Separar as parties Pra Poder bater no seu farofa Pra mim Se divide em dois Vamos nos dividir em dois grupos Onde você vai Claudinho A direita Certo Então eu vou para Esquerda Então eu vou para Direita Certo Eu irei para Esquerda Vou para Esquerda Então eu irei para Esquerda Eu vou para Direita Certo Eu irei para Direita Tá É essa galerinha Que eu posso escolher Minha party Já está montada Essa primeira party Pelo menos Meus gatos Estão enlouquecendo Normal Agora não morram pelo caminho Temos que alcançar A sua farofa Tudo acabará agora Com isto Ahá Naruto Running Caçador de matéria Essa é a parte bonita Sem brincadeira Ele vem e fala É com terrorismo Não mentira A gente é um Filme bem de piada De verdade Tiago Se fode aí Nerdão Parece que essa Nossa última missão Sim Vamos lá Isso será o fim dele Bora Bora lá Bater nele Eu não sei se tem diferença De caminho Gente Eu só fiz isso Uma vez na vida Eu pedi A todo mundo Que jogou Final Fantasy 7 Horrores Que me perdoem Mas É tipo Caverna do norte Ok É só mais uma DG Pelo menos O PNG Aqui de trás É bonito Não vou mentir É da hora Descer Não Descer Claro Quero Estilo Tá Uma Army Band Beleza É boa Dá bastante evasão Bastante defesa mágica E evasão mágica Tá bom Cinta de Minerva É melhor pra Pra Tifa mesmo Não vai alterar as matérias Tem a mesma quantidade de slots Bora lá Mais um lixer Fonte de velocidade Continuemos Eu tô cortando todas as batalhas Foi mal Eu acho que não tem nada De muito interessante Em bater um monte de bicho No meio do caminho Pro bicho Bichão principal Vamos ser sinceros Nessa altura do campeonato Não mais Se tiver algo muito interessante Eu aviso Ok E segue por aqui Tem um bagulho Quero É só a ganância A ganância Fala Mega Lixir Tá bom Mega Lixir Ajuda na luta Oh Não 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 Isso é interessante Gente O maior muro Tem Todos os Final Fantasy Todos eles São Saco De você Lutar contra Tudo bem Que eles tem pouco HP E tal Mas Putz Ele te dá Bad Breath Te dá 20 mil Status Negativos E aí você fica Tá e agora O que que eu faço Triste Você fica triste Exatamente Gente Você fica igual Talcidão Eu tô perdido No próprio PNG É estranho Mas acontece Todo mundo No 56 Eu só não posso Encontrar aquele Gárgula E tomar Level 4 Death Não vai ser Agradável Nem um pouco Tá Tá descendo Pro rádios Do Quest for Glory 5 Seed ficou triste De novo Não Pera aí Seed Fica deprimido Não Vai ter cachaça Quando a gente voltar Tá Acho que estamos Chegando Perto do fim Eu sei que eu tô Falando isso Já faz uns 20 minutos Mas Eu tenho que ter Essa esperança Essa leve esperança Uma matéria ali Tá bonita Eu quero Por que não Eu já tô aqui mesmo Dá matéria Tá Ah eu não posso Pegar matéria Fonte de velocidade Tá Só que eu não sei Pra onde que eu tenho Aqui Então Na pior das hipóteses É aqui pra cima mesmo Ah Um B remote Nossa Que divertido Tomou Insta Death Ah é Funciona Eu acho Funciona Eu acho bonito Ah fuck no Tomberry Ok E isso É um problema Isso é um problema Que eu vou resolver Na mais pura raiva Última Muitas últimas Quatro vezes Essa magia Depois mais quatro vezes Depois mais uma mímica Só pra garantir Sabe Nove últimas Eu acho que ainda é pouco Pro que costuma ser Esse bicho Eu acho que ainda é pouco Tomberry é outro bicho Que aparece em todos Os Final Fantasy Normalmente É tipo Ele é um bichinho Mó bonitinho Até que ele chega Perto de você E te dá insta kill Na parte inteira Normalmente Esse é o modo Desoperante dele Ele é muito forte E ele Vai numa coisa Meio de contra ataque Quanto mais você Bater nele Mais forte ele fica Só que o problema Se você não bater nele Não é um bicho Que você simplesmente Pode ignorar Ele te mata Do mesmo jeito Porque ele é forte Normalmente falando Amargura total Que divertido Que bom Que o mímica Do Cid É multiplicado Por quatro É exatamente Como foram Nas ações anteriores Eu acho isso lindo Ele não tem Nenhuma matéria Equipada Pra fazer quatro vezes Então são doze últimas Isso é muito bonito Cara Ele não morreu Tá bom Agora ele vai Pronto Eu legitimamente Oi Você tá apelando Gente Eu não estou afim De perder uma gravação Na moralzinha Eu prefiro ser Ser completamente Idiota Tipo Saiu que você vai Gastar 255 De MP Pra usar o Knights Of The Round Num bichinho desse Sim Eu estou muito Ciente de que Talvez isso seja Overkill Sabe Talvez Mas ao mesmo tempo É Não Não estou afim Não estou afim De arriscar um game E ter que voltar Toda a caverna do norte Bom Aquela matéria Está pegável Agora É isso Não Fica ali Vai Eu não vou investigar Agora com o jogo Me trollando Foi mal Gente Eu não sei Que matéria Era aquela Caralho Um animã Nossa Só os bichos Mais fortes De Final Fantasy Todos aqui presentes E a maioria Tomando Insta Death Exceto Tomberry Barra Pug Que Não rola Você não Não dá Insta Death Por isso Que eu tive Que apelar Olha lá É É pra cá Ah que estrela Só o centro do planeta Maybe Sim é É o centro do planeta Só que ao invés de Magna Tem Maco De novo Energia espiritual Porque o planeta Vive de incesto espiritual Aqui Claudinho Uma vacina Encontrei isso Uma matéria escudo Um remédio Estou vindo com vocês Não foi tão ruim Que Ah sim Você achou alguma coisa Ah tudo bem Aqui Claudinho Confronto Mas foi o que achei Então é melhor Devolver depois que terminar Ataca com comando Combinado Quando sofre dano Bora lá Não ainda não Tá bom Vai Os espéu Criaram o save point Na caverna do norte Mas eu não posso usar Então Bora lá Vamos bater no seu farofa Limpo Vamos andando Droga de novo Para de falar Como se fosse fracassado Não consegue dizer Mexam-se Ou algo parecido Mexam-se Tá bom Eles estão vindo com força total Claudinho Você vai na frente Ok Eu vou sozinho Calha a boca Não sai na mão Se eu não ficar aqui O que vocês estão falando Do que O que que tá acontecendo aqui Quem tá vindo Cara Quem Do que que vocês estão falando Meu Deus Por favor Faça um grupo de três Vamos Até logo Até logo Talvez eu tenha feito merda Mas tudo bem É muito provável Que eu fiz merda Mas tá tudo bem Sério? Um idle night? Vamos lá Já que eu dei uma night Softer night Por que eu acho Que eu fiz merda? Porque o seu farofa Ele vai ter That's not evil My final form Duas vezes também Eu tenho que enfrentar ele Com três equipes E seria bom Se eu equipasse a matéria Na galerinha Não tem ninguém equipado É que parece Não tô na game E tem que repetir tudo De novo Até chegar aqui É Eu gosto de ser temerário Vamos ver o que acontece Se o jogo For muito misericordioso Ele vai me permitir Mexer um pouquinho Pelo menos um pouquinho Nas matérias Eu tenho algumas coisas O suficiente Pra Tipo Mandar muito chumbo nele Antes de De ter Grandissíssimos problemas Não é? Mas se isso não acontecer É? Eu estimo pra mim mesmo Não peraí Peraí Dá pra arrumar minhas coisas Fiz uma organização Em três equipes Deixa eu só mostrar rapidinho o que eu fiz Tem um capitão de equipe Tem um mago Que seria o auxiliar E tem um suporte A função do suporte é mantenha todo mundo vivo Função do mago Auxiliar é tipo Dê alguns buffs E a função do capitão é Mande uma Knights of the Round assim que possível Esse é o plano E com esse plano Eu quero ver se eu enfrento seu fanoff E aí se o jogo quiser Eu falo, ah, equipe sua parte Blá, 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 blá Já tá equipada, tá pronta Talvez não esteja a melhor Possível, mas está pronta Eu tenho Mega Elixiris O suficiente, tenho Elixiris O suficiente Mandar alguns Knights of the Round É o bastante pra Morre seu fanoff Só morre Não tem muito mais o que fazer Não, mas enquanto isso não acontece Claudinha, enfermeira e Cidão Tem que chegar até o seu fanoff Sério, jogo, sem eu me deixar preso mesmo Assim, na cara larga Tá Agora Eu não sei que porra é essa Big Guard E... Eu não estou afim de pensar Na moral Eu já cheguei muito longe Sem um save Pra poder pensar agora Foi mal, gente Mas pra vocês não é nada demais É só um corte Olha só, sobreviveu Mímica Mímica Rápido Antes que dê ruim Uau, é tão profundo Eu aprendi... Ah não Ele dá esse skill Como morte Ufa Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Aether Turbo Pra galera Verdade É o Cid Que tá do suporte Aether Turbo Pro Claudinho Onde estamos? Na puta Que tiparinho Genova Está vindo Oh não Falei Algumas coisas aqui São só tipo Faça isso Mas faça isso E a função do suporte É justamente essa Cover Tenha muito HP Seja o tanque Dê cobertura Enquanto os magos Mandam uma Knights of the Round Resolve Gente, eu posso estar enganado Porque Essas coisas acontecem Eu não sou uma Biblioteca ambulante De muitos jogos Especialmente Final Fantasy VII Mas Salvo engano Nada Tem mais HP Que o que Uma Knights of the Round Dá de dano Máximo Né Eu acho que o máximo De HP Tá na casa Dos 100k Ou Cento e pouquinhos Né Acho Eu teria que olhar O Wiki Pra ver Quanto de HP Tem o Seu Farofa Boss final E as Weapons Mas assim Essa magia Resolve seus problemas Final Fantasy VII É um jogo De algumas magias Primeiro você Aprende beta Depois você Leva beta Até você ter Sei lá Um Neo Barra Mult Se bem que beta Vai continuar funcionando Incrível Aí depois você Pega a Knights of the Round Você vai vir e falar Foda-se Esse jogo Não tem mais por que Eu aprender mais nada Eu só preciso Ter MP E itens Aí nada Que um pouco de dinheiro E muitos itens Não resolvam E o contra-ataque Subiu agora Nice Subiu uma Uma matéria Aqui agora Oh não Nós estamos entrando Numa cutscene Oh não Basicamente a gente Está indo para o plano espiritual Porque é o único jeito Do seu farofa Conseguir mandar Uma supernova Para cima da gente Do contrário Não teria por que Ainda ter jogo Depois dele mandar a supernova Supernova é uma habilidade Que eu Tomara que ele não faça É bonita? Não Demanda para caralho E é zoada Porque é o gráfico Do PS1 de 1997 Mas Ela é impressionante No sentido de que Vem um meteoro De Plutão Aliás Não lembro se é um meteoro Ou se é um raio laser Gigante Agora me falha a memória Essa luz é Sagrada Oh não Será que é sagrada? Será que você Ou o Ashen One Toucher of Things Barreto Que estão todos juntos De novo Isso Oi seu farofa A gente trouxe Cerveja Podemos começar O churrasco Finalmente Ele está muito Acima de nós Tá nada Gente A gente A gente tem A gente tem A gente tem Relaxa A terra sagrada Está brilhando Oração de morta Está brilhando A morte está Nos salvando Yeah Sagrada luz Morta Esse jogo É muito Esquisito É muito Bom Ai vamos lá Eu posso usar Tenda? Provavelmente Não Não Mas eu posso Usar Elixiris E Ateristurbo Que eu Por sorte Tenho bastante Eu só vou curar O Sidão Vamos lá Sair Isso Eu vou sair Do jogo Agora No fim Do fucking Jogo Por favor Me leve de volta Para o Windows Vamos todos É É É É É Sabe o que eu li E me lembro a música Posso ficar brincando Aqui nesse inferno Ainda tem muita coisa Para fazer na minha vida Como beber Mais cachaça Pense sobre a sequência Dos cinco objetivos E o derrote Já é a musiquinha dele Não Cara Será que você vai se cuidar? Uau Grande batalha Porque o que que acontece Se a Knights of the Round Falhar Eu tenho mais quatro Knights of the Round Com cada Capitão de equipe É o plano perfeito Se você tem Quinze Knights of the Round Fora Mimic E você pode usar Para que você Precisa se preocupar? Meu Deus Como esse jogo é quebrado Puta que pariu Pior que ele te deixa Fazer isso Sem Não precisei pensar Não é um exploit Isso não é um jogo Como se Oh não Owen Você quebrou ele De uma maneira Completamente inconcebível Usou de bugs Não cara O máximo que eu fiz Foi Eu não quero perder O tempo da minha vida Deixa eu só trocar Um número aqui Só para eu chegar Numa ilha Foi só isso Que eu fiz Ou deixa eu trocar Uns números aqui Só para eu não perder A minha vida Ou deixar um negócio Level alto Só isso E nem foi o level Dos personagens Essa é a parte Mais legal Tá Agora que eu tenho Eu tenho que esperar A parte da cabeça B morreu Magia direita D morreu Núcleo C Baixou a defesa Magia esquerda D morreu Núcleo C Baixou a defesa É bem mais difícil Acertar o último Vamos lá Vamos lá Enfermeira Espanca ele Espanca o núcleo Energia bizarra É porque é o bizarro Sephiroth Esse é o nome Desse chefe Uma forma já foi Faltam duas Tchau Núcleo C Morreu Não diga Depois de duas Nights of the launch Essa porra é tão Pena que o Final Fantasy XV Termina com uma É muito Boa e ruim Ao mesmo tempo Ah não Tá Chegou ele Ok Muro Muro Tá Tudo bem Não tem problema Eu aguardo Aprendi uma habilidade inimiga Mas Dessa merda Aqui É pra você rir Dessa merda Aqui Seu farofa Seu farofa É pra você rir Dessa merda Aqui É pra você rir Dessa merda Aqui Seu farofa Seu farofa Ele é um merdeiro Um grande Mostão Eu não consigo Levar a sério Meu Deus Eu sabia Quando eu comecei A gravar esse episódio Era ele que ia Eu fiquei muito Empolgado E muito eufórico Pra deixar passar Eu tinha que Vamos Eu tô me divertindo Isso vai ser legal E aqui Estamos nós Olhando o maçã Fazendo só isso Acordar Não tem problema Eu mando outra Não tem problema Que a tifa tá apagada Eu mando outra Quantas vezes Foram necessárias Mas oi E se acabar Nights after round Última Porque você sempre Deixa um plano B Seu de estar parado No tempo É isso? Ai, tá bom Não Acordou Ótimo Mega elixir Só pra garantir Unidade nega Grande defesa Cavalo pálido Ainda bem que Shell Tá resolvendo Fora de alcance Como assim Fora de alcance? Fala de alcance Nights after round Ah, ah não Tá, 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 tá Entendi O fora de alcance Foi pra dar um counter Eu já tava surtando Tipo No jogo Você tá bem Cara Foi suficiente Você quer mais? Ele quer mais Não tem problema A gente tem mais Ele foi Agora Podemos encerrar Tá meio chato Ficar assistindo Nights after round Aquele momento Que o chefe Se desfaz No nada Depois Deu tacar Umas 20 mil Magias De nível Nuclear Em cima Dele Funciona Funciona Gente Exceto Quando não Aí você tem A Lord De um card game Infantil Ruim pra caralho E caro pra porra Pelo menos As artes são bonitas E aí Ativemento Inlocked Omni Slash Todo mundo tá só Ah caralho Essa porra Foi Foda E quanto ao poder sagrado Que vai acontecer Se não Isso lá Por conta Do planeta É A gente Foi lá Matar o Câncer A gente Fez a cirurgia Agora Vamos ver Se ele se recupera Vamos pra casa Com orgulho Só que Antes Claudinho Tem que dar Um Omni Slash No seu farofa Estou sentindo Uma treta Estou sentindo Cláudinho 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 Viram Crianças Não usem pedras Não importa Que alguém Fale Não É mágica Coloca Na sua arma Vai dar bom Não Vai dar não Não usa pedra Criança Dá ruim Você vai ter Uma viagem Muito louca Só que No bom sentido Você não vai Pra bons lugares E aí E aí E aí Muitas porradas que eu não estou contando E pronto, você ganhou o jogo End of Game Mano, por que esse vídeo está tão cortado? Caralho, o jogo Caralho, o maldito Esses desenvolvedores Vocês não tiveram nem a vontade de dar um upscale básico no negócio Bom, livestream É tudo aqui Sim, Claudinho Você está no meio do fucking planeta Imagina que não é o livestream Meu mozão Não, deixa eu ir Meu mozão está lá Eu acho que estou começando a entender que usar drogas não é bom A terra prometida São os amigos que nós fizemos ao longo do caminho Essa é a terra prometida Agora eu não lembro se nesse filminho vai ter o mesmo filminho que tem no... Na tela do Smash Que a galerinha saindo com a high wind Enquanto o planeta cospe livestream pra porra O nosso site é muito mais jovem na CG do que eu sequer imaginava Então, gente Me responde uma coisa Como esta porra vai dar ré? Parabéns Vocês meteram a lanche No planeta Como o Sith prometeu Sempre tem que ter um momento De muita pressão É o meu chip Que tem Três mo... Isso não é mesmo Minha forma final Isso também vale para o meu chip Meu Deus Quantas técnicas narrativas De anime essa porra tem Quantas técnicas ruins De anime essa porra tem Você tem as flores Eu vejo fantasmas Eu vejo essas pessoas Cara, quando que saiu mesmo O Major das Vestas? Deixa eu só ver uma coisinha aqui Rapidão Dois mil O Major das Vestas Copiou o Final Fantasy 7 Na cara larga Mas ele fez melhor Pelo menos a Lula Tinha uma cara de psicopata Muito da hora É, e a Norford Cave Do Smash é mais épica Não vou mentir E aí E aí E aí E aí E aí Pergunta, por que caralhos vocês estão voando em direção fucking meteoro? Barreto, eu disse pra todo mundo ir pra favela. Temos que nos preocupar. Cara, eu sei que tem aquela calculadora de impacto de meteoro, sério, tem uma calculadora de impacto de meteoro pra quem quiser saber, só não lembro o nome do site, mas é bastante interessante pra calcular o impacto de asteroides, etc e tal, em superfícies, principalmente no planeta. O quanto equivaleria em megatons de dinamite, etc e tal, o quanto limparia de área, blablabla blablabla, mas eu fico me perguntando se um meteoro ele tá praticamente colado com a superfície, aí é uma questão física que talvez seja complicada, e ele tem uma massa própria razoável, dependendo da densidade, etc e tal, ele não vai ter também um campo de gravidade que ele vai começar a sugar as coisas e não fazer uns tornados de magia? Eu sei que aqui é pura magia, mas pensando que isso fosse possível sem magia, pensando que algo realmente pudesse orbitar tão próximo assim, sem colisão. como será que esses dois corpos se reagiriam em campo gravitacional, magia, como será uma massa aceleração? Eu gosto de fazer essas perguntas. Corpos celestes normalmente orbitam, e eles interagem uns com os outros, existem sistemas binários, etc e tal, mas eles não chegam tão próximos uns dos outros na superfície. quando isso acontece normalmente dá uma colisão e eles começam um processo de fusão, que normalmente não é muito bonito para tudo que estiver perto. Ainda bem que não é o nosso caso, a gente pode observar isso de longe, né? Aquela coisa bonita de olhar de longe. Tchau morta, eu vou sentir saudades, curte orgia espiritual com o Zeke, ele também deve sentir saudades suas. Bom, acabaram os filmes, tá, tá rolando os créditos, então vamos lá. Vou tentar resumir o que é Final Fantasy 7. Que eu prometi que eu ia fazer isso, eu vou tentar fazer isso o mais curto que eu consegui, o mais sucinto. Final Fantasy 7 é a história de um grupo de, a princípio, ecoterroristas, que descobrem que o problema, na verdade, não é a corporação do mal que odeio bem, mas sim magia e alienígenas. Nosso personagem principal é Claudinho, que passou por experiências genéticas quando era mais novo e isso causou a ele graves problemas de memória e de personalidade e isso afeta o seu andamento ao longo do processo dele e do seu grupo de salvar o mundo, das forças do mal. Nosso vilão principal é um cara chamado seu Farofa, que basicamente quer jogar um meteoro no planeta e depois pegar o planeta e apostar corrida com Marte, provavelmente, porque ele não tem nada melhor para fazer e ele também veio de experiências genéticas, onde foi misturado o DNA dele ainda no ventre com aliens. É isso. Este é o Final Fantasy 7. Como vocês podem ver, é um clássico filme de ação dos anos 90. Não tem nada de complicado. É só fucking nonsense. Mas, 25 anos depois, tem muita gente que ainda gosta do Final Fantasy 7 original. É o melhor jogo da vida para essa pessoa. Cara, se for, na moral, jogando isso de novo, eu entendo, realmente é um jogo muito bom. É muito bom para você fazer piada, escrachar, falar um monte de merda. É lindo, é incrível. Ele não faz sentido nenhum na questão de história. Mas vamos lá, defesa, defesa, defesa. Vamos ser justos. É um jogo com uma mecânica muito boa para iniciantes em RPG. Ele tem um grau de complexidade bom o suficiente para você desenvolver estratégias, mas simples o suficiente de se você não quiser pensar em nada, você consegue zerar o jogo. E tudo isso vendo uma história, querendo ou não, com músicas boas, com a melhor CG que podia ser feita na época, de 1997, é verdade. As CG que estavam ficando um pouco melhores, elas só iam aparecer alguns anos depois. Para primeiros jogos assim, com gráficos 3D e tal, dá para ver que tentaram o seu melhor. Foi um jogo com alguns problemas logísticos, mas assim, tentaram o seu melhor. Então, para quem jogou, ainda joga, foi o primeiro RPG ou é o jogo da vida, cara. Eu te respeito. Só não fala que a história faz sentido, por favor, essa é a única coisa que eu te peço. Pode falar o que quiser do jogo, eu provavelmente vou concordar, ele é divertido de jogar. Ele, como eu falei, tem um sistema que funciona, não é dos melhores que eu já vi, mas ele funciona, isso é o mais importante no jogo. Ele é divertido o suficiente para te manter engajado até o final. Ele tem boas músicas, ele é afinado, como eu disse, a direção de arte se esforçou. Ele tem piadas o suficiente para não ficar aquela coisa macabra e séria ao longo do jogo inteiro. E ele tem algumas técnicas narrativas que, para quem nunca viu antes ou para quem ainda não está acostumado com elas, já viu em algumas outras obras, mas nunca sentiu na pele o que ia perder uma personagem que gostava e que estava com os melhores equipamentos, mais magias, maior level, ultimo, limit break, etc. É, ele é um jogo bastante impactante. É isso. Hoje eu posso dizer que eu odeio Final Fantasy VII? Não. 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 Eu tenho um outro sentimento por ele. O sentimento de açúcar não faz o menor sentido. É completamente insano. Mas não é mais ódio, é só... É só um certo... Escárnio. Mas é aquele escárnio de deboche. Eu sinto deboche por esse jogo. Achei a palavra. Eu não consigo levar ele a sério. Não mais. Eu já desisti. Eu não lembro em qual episódio. Mas eu oficializei agora. E fechei tudo bonitinho agora no final. Ou assim eu espero. Gente... Foi umas mancadas que eu dei ao longo do caminho, mas... Tava foda cada dia um set ou um diferente ao longo do projeto, né? Algumas coisas eu realmente desisti de fazer porque... Bom, como eu disse em alguns dos episódios... A arte e a produção artística é um... É um equilíbrio ou é uma... Não é bem uma conversa. É uma negociação. Negociação acho que é a palavra chave. Entre o que é possível ser feito e a visão do autor. É um compromisso. E o compromisso que eu tive que chegar é... Não dá pra fazer tudo que eu quero. Eu vou ter que cortar algumas coisas. Realmente não dava. Eu preciso consertar meu PC. De novo. Porque, né? Meu PC vive... Oi! Eu esqueci arquivos importantes do Windows do System 32. Valeu, PC! Quantos métodos de resolver isso tem? Dez? Ah, beleza. Nove de dez falharam. Qual é o décimo? Formate a partição principal e instale tudo de novo. Eu amo como essa é a solução pra tudo. E... O próximo jogo... Provavelmente, se não for semana que vem, eu começo daqui a... Na próxima semana. Lá pro dia... Ah... Vinte e cinco? Que é um jogo que me recomendaram há muito tempo. Mas eu ainda não joguei. Então vamos todos juntos numa aventura de descoberta. Muito felizes a cantar e ver se alguma coisa igualmente nonsense, como eu estou esperando que seja. É sobre um cidadão gigante chamado Kabuto. Que eu não faço a menor ideia se ele aparece no jogo ou não. Mas, originalmente, parece que era de PS2, então... Ah... Ou é o Mamaki ou é o descendente dele. Ele teve filhinhos. Porque eu não sei se o Mamaki consegue viver trocentos anos. Mas, ora, teve filhinhos. Simba! Até onde você puder ver... É, não. É o Mamaki, sim. A terra é sua, Simba! E as ruínas de Midgard? É... Não que a humanidade tenha ido pro caralho, mas ele só... Ou, vamos parar de usar a energia Mako? Vai dar bosta, de novo. Bora, não? Bora. Bora usar carvão? Bora. É um pouquinho melhor. É isso aí. Vejo vocês no próximo projeto. Espero que tenham gostado. Fui! Tchau, tchau.